A Associação Florestal de Entredor e Tâmica é uma organização privada sem fins lucrativos, que representa cerca de 600 proprietários e dá apoio a mais de 9 mil hectares de área florestal. Deste modo, temos a necessidade de tratar um grande volume de informação e, desta forma, sentimos a necessidade de criar uma estrutura que, por um lado, funcionasse como o reportório de toda essa informação, mas também que fosse possível interpretar e analisar essa mesma informação. Foi assente nesta visão que, com o apoio da ESRI Portugal, desenvolvemos o projeto Geofora. Se trata-se de uma plataforma colaborativa para a visualização de informação geográfica relativa aos espaços florestais. Tendemos aqui simplificar o acesso e facilitar a sua interpretação através da ajuda das novas tecnologias. O Gabriete Florestal tem sempre a função de levar a fazer levantamento de tudo o que é feito ao nível da gestão florestal dos combustíveis e da prevenção da floresta. A nossa melhor função é realizar ações que defendem e preservem a floresta e também dar apoio à Comissão Municipal de Defesa da Floresta. O Geofora foi, sem dúvida, um alicerce importante neste trabalho, porque conseguimos ter, em tempo real, praticamente toda a informação que nós precisamos. Nosso estándar, membros da Comissão, as faixas que são executadas, rapidamente as conseguimos verter e estar disponíveis para todos os membros da Comissão e também para o Executivo. Conseguimos rapidamente fazer relatórios de apresentação de tudo o que está a ser feito quase no próprio dia, que vai ser fundamental para um trabalho, para um desenvolvimento das coisas mais fáceis e melhores. Outro dos objetivos do projeto é, de certa forma, potenciar a partilha da informação e a colaboração entre os diferentes atores do setor florestal. Com a sua utilização, podemos aceder a esta informação em tempo real, em qualquer lugar e através de diversos dispositivos, funcionando como uma ferramenta de apoio à decisão, nas diversas etapas da gestão florestal, assim como na gestão operacional dos incêndios florestais. Eu acho que este tema é fundamental a nível do sistema geográfico e, concretamente, nas florestas, tem um papel crucial, especialmente a nível da gestão da própria proteção civil, a nível da prioridade dos incêndios, a nível também do apoio plenamente na execução e gestão do combustível. Portanto, o sistema geográfico permite também a consulta dos próprios mapas, isto não só a nível do urbanismo, também agora a nível das florestas. A disponibilização de informação em tempo real aos decisores, é o caso dos presidentes dos municípios, saber o que é que está a ser feito, por exemplo, tendo uma brigada de sapadores florestais, saber o que estão a fazer ao fim de cada dia, saber onde é que estão as ocorrências, saber as coisas todas, ter uma perceção, estando em Sinfãs ou estando em Celúrico de Basto, ter uma ferramenta em tempo quase real. Na Comissão, e que estão nesta questão das florestas, existe muita informação dispersa, no caso do risco de incêndio, no caso dos índices de comportamento de fogo, dos planos de fogo controlado que existem. Essa informação, muitas vezes, é disponibilizada não em formato digital, mas muitas vezes em formato papel. O projeto de Geoforest vai permitir que todas as entidades que têm essa atividade no espaço florestal consigam consultar e consigamos utilizar todos a mesma ferramenta relacionada com essa atividade que é feita no espaço florestal. Enquanto a gestão operacional e das responsabilidades que os bombeiros têm dos exames florestais, o Geoforest pode nos ajudar na parte operacional. Nós conseguimos ter uma base agora de dados onde conseguimos ter a percepção onde existe com destaque, a nossa rede viária florestal está toda identificada nesta plataforma. O Geoforest também é uma ferramenta muito importante para o levantamento das áreas ardidas no final de cada ocorrência. Neste momento, os bombeiros do Amarante estão a tirar essas mesmas áreas logo após o finalizar do mesmo. Estamos a ter a área ardida retirada no final da ocorrência. Isso é bom para as outras entidades também ter acesso a estes levantamentos e assim facilitamos muito a informação que é necessária para as outras entidades terem acesso ao mesmo. Ficou-se para esta via um aumento da eficiência do trabalho de campo, através da simplificação de processos, assim como da redução da utilização de informação em papel. A gestão eficiente dos dados geográficos, assim como a rapidez na análise dos danos causados, podem também ser aqui apontados como uma das vantagens da utilização de aplicações. E neste momento, contabilizamos já mais de 20 mil visualizações no conjunto de toda a informação disponibilizada pelo projeto Geoforest.